Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês a história do Marcelo. Eu sou o Marcelo, tenho 37 anos, dirijo desde os 21 anos e sempre trabalhei na área do transporte. Quem me motivou a começar foi meu pai, que era caminhoneiro, mas ele não tinha muita paciência pra me ensinar. O pontapé inicial foi dado por causa dos motoristas da empresa em que eu trabalhava, porque eles sabiam que eu gostava muito do caminhão. É a única coisa que eu sei fazer. Se eu parar de dirigir, não sei o que vou ser. Caminhoneiro onde chega faz amizade. Aí aqui ele conta uma história de um banquete que ele fez na estrada, é uma história muito bonita. E sabe onde é que eu tô lendo essa história, pessoal? Entre uma parada e outra, uma descansada e outra. Eu tô gostando muito das histórias que eu tô vendo na página do Instagram da Cargo X, pessoal. Cargo X. Vou deixar marcadinho ali. E eu queria que vocês também pudessem mandar suas histórias lá. E a Cargo X vai selecionar e vai postar pra nós aí conhecer um pouquinho mais de você, do teu sonho, da tua história e de como começou teu amor pela estrada. E afinal de contas, a Cargo X, que é uma empresa que tem todo o trabalho de uma transportadora mais voltada com tecnologia, ela valoriza muito o artista principal, que somos nós, que ficamos aqui, ó, atrás do volante e caminhão. Tá bom, galera? Beijo. Cargo X.